E o Rio registra o primeiro caso de febre Oropuxi. Presta atenção, é uma doença também transmitida por um mosquito. Vamos fazer o seguinte, não vou ficar aqui falando sozinho, vou trazer o Salute Alfilô que tem mais informações sobre mais uma doença transmitida por mosquito. Tô preocupado, ele tá no meio das árvores ali, se é que não tem mosquito aí, boa noite, Salute. Boa noite, meu amigo Clóvis. Pois é, olha o paciente que é o primeiro do estado do Rio a ter essa febre Oropuxi. Tem 42 anos de idade, ele mora na zona sul aqui da cidade, no bairro Maitá. Mas a suspeita que ele tem é, Clóvis, contrair essa doença no estado do Amazonas, pra onde viajou recentemente. Por isso, as autoridades aqui do Rio estão tratando como um caso importado. O problema é que os mosquitos que picarem essa pessoa infectada podem contaminar outras pessoas. Esse paciente em questão segue sob investigação epidemiológica. O exame que confirmou a doença foi feito pelo Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagras, da Fundação Oswaldo Cruz. Mas, Salute Al, Clóvis, o que é essa tal febre Oropuxi, né? É uma doença causada por um arbovírus transmitido aí pela picada de mosquitos popularmente chamados de meruim, que é 20 vezes menor que o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Clóvis, o estado do Amazonas vive um surto dessa doença, que tem sintomas parecidos com os da dengue, que são a febre alta, dores de cabeça, musculares, nas articulações, aqueles calafrios, às vezes acompanhados de náuseas, vômitos e também erupção cutânea. E aí a gente tem que aumentar mais ainda os nossos cuidados, né, Clóvis? Já o mosquito é mais comum na região norte do país, mas a gente não pode garantir, né? Vai que esse mosquito pode ter vindo pra cá, então a prevenção é sempre o melhor caminho, cuidar dos nossos quintais, tal como a gente faz com a dengue. E também usar repelente, né? Porque a gente não sabe, né, Clóvis? Vamos continuar de olho nesse caso aí de febre ouropuxo, primeiro do estado aqui no Rio. A gente vai chamar agora uma sonora, uma entrevista pra vocês ficarem mais informados com o secretário de saúde. Veja só. Eu feito o exame laboratorial e confirmado esse primeiro caso, porém, é um caso que tem um histórico de passagem pelo estado do Amazonas. Então tudo indica que é um caso importado. Nesse momento a gente ainda não pode dizer que há transmissão ou a circulação do vírus ouropuxo no estado do Rio de Janeiro. Esse, na verdade, é um superintendente de vigilância sanitária, né? No estado, a secretária de saúde é uma moça, é uma senhora, e no município é o Sorãs, doutor Sorãs. Bom, mas, Saluteão, estão falando o mosquito e a dengue. Continuam subindo os números de casos de mortes causados pela doença? Qual é o quadro panorama da dengue, hein, Saluteão? Pois é, Clóvis, só corrigindo também, o nome do mosquito é Maruim, né? Tanta coisa nova, é... Febre ouropuxo, pra gente que aqui do Rio não tá acostumado a falar, e o mosquito é o Maruim, transmissor da ouropuxo. Pois é, em relação à dengue, olha, situação complexa. Clóvis, subiu hoje aí pra 10 o número de mortes causadas pelo mosquito Aedes aegypti no nosso estado. A morte mais recente, Clóvis, foi registrada no município de Resende, que fica aqui no sul do nosso estado, né? Lá já são duas mortes pelo mosquito. As outras mortes, a primeira foi um idoso de 87 anos, que morreu aqui no Rio de Janeiro, e depois essas mortes foram acontecendo em Volta Redonda também, duas mortes. Depois aconteceu uma em Itatiaia, outros municípios lá do sul do estado, em Três Rios também. Então, assim, aumenta ainda mais a tensão nesse estado de epidemia que vive o Rio de Janeiro. Estado de epidemia que foi decretado, inclusive, no último dia 21. E fica esse alerta, né, Clóvis? Já somos aí, já temos 10 mortes pelo mosquito da dengue hoje, somando aí. E ainda existem milhares de outros casos sendo investigados. A gente vai continuar acompanhando e deixando o público de casa muito bem informado. Eu volto contigo, Clóvis. Alô, Tiel Filô, sensacional. A informação também é prevenção. É importante você se informar sobre tudo. Lembrando mais uma vez, né, de cada 10 casos de dengue, 7, pelo menos, é na casa da gente. 75% dos casos de dengue, a pessoa pega em casa, por causa do quintal que tem lá água acumulada. Então, faça a sua parte, você diminui muito o risco da sua família pegar dengue. Pronto, falei.